Ontem o Celso tentou resolver o caso da Dinar, lembra disso? Ela comprou um piso de madeira, colocou na casa toda uma beleza, só que, depois de instalado esse piso, apresentou infestação de cupim. Ah, e a Dinar reclamou. A empresa retirou o piso infestado, mas só depois que ela fez uma queixa no Procon. Foi feita uma aderitização, que era necessário, mas a loja não tinha o piso em estoque para recolocar. Ficou combinado então que o dinheiro seria devolvido, só que isso nunca aconteceu. E o descaso continuou por telefone. Sem conseguir falar com as pessoas responsáveis, o Celso foi direto até a loja para resolver esse problema. Ah, será que conseguiu resolver? Vamos descobrir juntos. Vamos ver. A consumidora de Nados Santos veio ao programa da tarde reclamar de uma empresa que instalou um piso de madeira em sua casa, repleto de cupim. Inclusive, eu estou até aqui, ó, com uma amostra da madeira que eles deixaram, um pouco puro de cupim, né, então eu tenho essa prova. Está vendo até o contrapiso, ó, que ela foi alucada do contrapiso. Eu tenho várias madeiras aqui. Depois de ligar para a loja e acionar o Procon, o piso foi retirado com a promessa de que o dinheiro pago pelo produto seria devolvido, o que não aconteceu. Só que eles não me devolveram o dinheiro. Eu tive que comprar um outro piso, é que esse que está aqui. E eu estou lutando para receber e o dom da empresa não me atende, ele não me paga. Inclusive, eu estou até, eu precisava da continuidade na minha reforma. Estou até sem porta. Celso Russomano bem que tentou resolver a situação ainda no palco do programa. No momento, eu não tenho ninguém, eu estou, eu não sei, ele informar, tá? Não sei, não tem. É, e então, por favor, me passa o celular dela que eu vou entrar em contato com ela, mas não passa agora, passa para a produção, para que o Brasil inteiro fique ligando para ela. Eu não tenho telefone dela. Ah, não tem? Como não tem? Você não trabalha com ela? Eu não tenho. Olha que cara de pau. Nossa, que mal educada. Nossa, que educada. Bom, Salto, você... Não precisa, não precisa, a gente tem o telefone, inclusive do marido dela, que é prestador de serviço. Se não resolver aqui, nós vamos atrás, porque aí caracteriza crime. Aí tem duas práticas. A primeira, né, de crime contra a defesa do consumidor. A segunda, da prática de estelionato. Inconformado com a falta de educação, ele volta a falar com a senhora que desligou o telefone. Mas preste atenção no que ela disse ao vivo. Eu vou aí pessoalmente, para a gente resolver esse problema, porque instalou o piso com cupim, com broca, foi lá, tirou o piso, está com o problema, tem que devolver o dinheiro, correto? Então você transmite esse recado para ela, por favor, Ivaneide? Olha, amor, se eu me engano, aí não mora ninguém aqui com esse nome, tá? Ivaneide! 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 Ela disse que ela não estava. Ivaneide, você está mentindo, né, Ivaneide? Porque você falou que ela não estava, lembra? Você é mentirosa, não é? Hein? Não, brincadeira, hein? Ivaneide, dirigou de novo. É o seguinte, temos que ir lá. Nós vamos com você, tá bom? Eu acho melhor poder desse jeito de dizer pelo telefone, não está funcionando. Vamos com você lá. Diante de um comportamento tão dissimulado, Celso teve que seguir com a corretora para o estabelecimento comercial. Nós estamos saindo com a Diná e com a Maria Salete, aqui dos estúdios da Regiagora de Televisão, porque infelizmente a Silva Neide nos tratou muito mal no telefone. Vocês viram? Desligou duas vezes o telefone na nossa cara. Portanto, vamos até lá, né? Vamos resolver o problema. Bom, nós estamos chegando aqui na Má de Madeira, fica aqui nessa rua aqui embaixo. Eu pedi para que a minha produção fosse na frente, para ver se a gente consegue pegar a dona da Má de Madeira, porque ela se esconde, ela se esconde, é a Célia. Vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. Ela vai lá tocar a campainha, vamos aguardar aqui. Está tocando a campainha, vamos atravessar a rua para a gente não ficar exposto. Vamos atravessar a rua aqui. Por favor, Diná. Vamos ficar aqui do lado, onde está? Alguém já atendeu lá o telefone? Está tocando a campainha lá, eu acho. Vamos ver se a gente consegue conversar com ela, porque ela já está aguardando a gente. Se a gente não tiver êxito agora, a gente vai ter que voltar aqui num outro dia, sem avisar. A gente avisou que a gente vinha. Como se trata de uma empresa que fica dentro de uma residência, e é aí que eles atendem? E hoje de manhã cedo, a produção entrou em contato com eles, eles disseram que estavam atendendo, que estavam vendendo pisos e prestando serviço de colocação de piso. Estamos tentando ali um contato, ela está batendo ali a produtora, mas eu acho que dificilmente alguém vai atender. Há quanto tempo você está atrás deles para tentar solucionar o teu problema? Há mais de um ano e meio, Celso. Há mais de um ano e meio, e não consigo. Há mais de um ano e meio que eu estou tentando. Ligo para ela. Aí eles pediram um prazo, dei um prazo, mas não adianta. Então eu percebi que eles não têm boa fé. Então, por isso que eu resolvi procurar o programa de vocês. Agora, deixa eu lembrar que é crime, né? De afirmação falsa, enganosa, e crime, prometer garantia, não dá garantia. E é essa situação aqui. A garantia foi prometida, eles não tinham o piso para trocar, não trocaram o piso, se predispuseram a devolver o dinheiro, e esse negócio está se estendendo, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Mas, eles continuam prestando serviço, continuam vendendo produto, continuam instalando. Então, é o marido que vende, é ela que vende, né? É o Cícero que vende, é a Célia que vende, e é o Ricardo que coloca, que é o filho deles, né? Vamos lá. Pelo jeito, nada. Nada, né? Vamos nos aproximar lá, porque não está adiantando nada. Está tocando a campainha ali, ninguém atende. Vamos tentar no telefone, vamos tentar no telefone, para ver se eles atendem o telefone. Você já veio aqui, né? Não, não. Eu vim na empresa deles, que eles fecharam. Aí eu fui lá, na empresa deles, aqui não. O endereço é esse aqui, ó. A gente não tem carro na garagem, ninguém está atendendo o telefone. Já tocou aqui várias vezes. Vamos ver se a gente consegue aqui, vou tocar de novo. Tem alguém lá, olha. A janela está entreaberta. Vamos tentar ligar para eles aqui, vamos ver se a gente consegue conversar com eles. Tem esse recado para o cliente Nextel. Cícero? Oi? É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Então, Cícero, eu estou tentando falar com a Célia, ou com o Ricardo, ou com você, para a gente resolver o problema da Diná, que nos procurou no programa da Tádia, a fim de solucionar o problema dela. Foi instalado o piso lá, estava com cupim, vocês se comprometeram a devolver o dinheiro para ela e isso não aconteceu, né? Entendi, ele, entendi. Entendi, ele quebrou. É, mas ela não consegue, ela não consegue resolver o problema. Por isso que ela procurou a gente. Ela não tem, ela tenta achar o Ricardo, o Ricardo não conversa com ela. A única pessoa que atende ela é a sua esposa, a mãe do Ricardo, né? Que foi quem vendeu para ela, porque quem vendeu não foi nem o Ricardo, foi a Célia, né? Ele até pagou a detetização para resolver o problema, aí tirou o piso de lá, não tinha outro piso para colocar no lugar, ficou de devolver o dinheiro e não devolveu, foi isso que aconteceu. A esposa dele disse que ia fazer, a esposa dele disse que ia fazer o empréstimo. Então, me diga uma, me ajuda a resolver isso, Cícero. Estou vendo que você é uma pessoa correta, me ajuda a resolver isso. Como é que a gente faz para solucionar o problema? O que dá para você fazer para ajudar a resolver o problema do Ricardo? Ô, Celso, o que você me pergunta, eu te respondo agora. Resolver de que maneira, meu amigo? Se o Ricardo tem que fazer o ano passado, eu não posso pagar a fície do Ricardo, que eu também não tenho como pagar, ô, Celso. Entendi. E o Ricardo, e a gente tem como falar com o Ricardo? Hoje eu não consigo, mas você me ligar amanhã ou depois, eu consigo. O Ricardo mudou para a Fragança, ele nunca mais em São Paulo. Tá, ok. Então, vamos ver se a gente fala com ele, né? Porque ele deixou aí, você imagina o problema da Diná. Ela está sem as portas da casa dela, porque esse dinheiro que ela comprou, o novo piso, era para colocar as portas, etc. Quem sabe o Ricardo não consegue colocar as portas da casa dela, fazer as coisas, trocar isso, trocar isso pelo, pelo, pelo... Ela se aceita? Sim. Ela aceita, ela aceita trocar, trocar o piso, entendeu? O valor do piso pelas portas da casa dela. Ele coloca as portas lá em casa dela. Quantas portas são, Celso? São três. Três portas, três portas. Três portas, uma porta camarão e duas portas comuns? Não, são três camarão. São três portas camarão. É, peraí. É, pera um pouquinho, só um minutinho, só um minutinho. O Celso, onde você está agora, por favor? Eu estou aqui na rua da sua casa. Na rua da sua casa. Na rua da sua casa. Tá legal, tá bom. Eu te aguardo, eu te aguardo. Eu te aguardo aqui. Tá bom, obrigado, viu? Tá chegando em dez minutos, vai conversar com a gente pessoalmente, vamos ver se a gente resolve o problema, tá bom? Tá bom, Celso. Calma, eu sei que você está nervosa, mas calma. Nossa, gente. Vocês não sabem o que eu passei, sabe? O que eu passei, sabe? Com esse, com essa, o transtorno que essa empresa causou na minha vida. Sabe, o transtorno. Na época eu trabalhava em casa, sabe? A minha casa ficou toda revirada, sabe? Os meus vizinhos ficavam de, ah, se tiver que entrar cupim no meu apartamento, você vai ter que me pagar, né? Certo? Porque cupim detona, né? Então, eu, nossa... E meu filho até repetiu de ano na escola. Nossa, essa empresa me causou um transtorno. Um transtorno. Sim, total. Total. Vamos aguardar o Cícero agora, vamos ver se a gente consegue resolver com ele. Tá bom. Como vai? Tudo bem? Obrigado. Obrigado por nos atender. Eu sei que você não é o dono da empresa. Dinah, você não é... Eu lembro. Sei que você não é o dono da empresa, mas a gente tá precisando de ajuda que ela tá... Ela tá desesperada. Dinah, isso é... Eu não vou falar nem mais nem menos. O que eu estou falando agora pra vocês é a pura realidade e nua e crua. Se eu falar assim pra você, eu vou te dar o dinheiro de volta, acho que, entendeu? Eu vou ter que matar, eu ganhar esse dinheiro pra fazer isso aí que não é o correto da minha parte e nem você não vai ficar contente. Agora, eu te reponho... Essas portas, são três portas camarão ou três portas comuns? Três portas camarão. Camarão. E aí eu tenho uma pia que eu fiz uma pia de... O que é o... O frontal da pia. O frontal da pia que... Não sei se o senhor trabalha com marcenaria? Não, mas eu posso providenciar. Isso aí é problema meu. Eu quero sanar o problema, né? Embora eu ainda vou ficar no... O senhor tá fazendo... Tá tendo uma boa vontade, mas eu ainda vou ficar no prejuízo. Né? Mas o senhor tá tendo uma boa vontade comigo de resolver. Mas vai ser, não é na boa vontade. Eu reconheço. Vai ser resolvido, senhor. Eu reconheço, senhor. Eu vou resolver isso aí. Entendeu? Quando você liberar pra mim, eu já mando pra mim os caminhos lá e vai fazer pra você essas portas. O batente tá no lugar, né? O batente tá no lugar. É só colocar a folha. A folha. A folha. Não, não. O carrinho. Né? Na realidade tem que ser... Eu tô sem porta, na realidade. Ah, tá só o vão. Só o vão do banheiro e dos dois quartos. O batente tá no lugar. Então tem que ser colocada a guarnição e a porta camarão. Não, aí tem que ser primeiro fazer a inspeção, a medição dela, que pode que vai ser servida. Ela vai me comprar, mas eu vou comprar errado pra não chover no molhado, em dois lugares. Mas aí, o senhor compra uma porta de camarão de qualidade, senhor Cícero? Pode ficar tranquilo, é que segunda a linha eu não vou te pôr, não. Tá. Aí eu compro as coisas pra você. Tá bom. Eu tenho preço muito bom. Se você acerta com ela. É porque assim, tá, senhor Cícero? Não esquente a cabeça, vai ser tudo posto no lugar e você vai ficar contente. Tá bom. Então tá, senhor Cícero. Tá bom? Tá bom. Que bom. Um abraço. Isso aí é questão de voltar e falar que você tá bem, que você vai vir junto. Sim, vou. Vamos voltar e vamos mostrar se resolveu. Vamos voltar e vamos mostrar. Tá bom. Tá bom? Tchau. Tá. Tchau. Vamos aqui. Aqui, aqui. Vamos lá. Vai resolver, vai resolver. Tá bom? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá, vai resolver. E a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Vamos lá. Uma luz no fim do túnel. O senhor Cícero aceitou montar e instalar as portas do apartamento da dona Diná, além da parte frontal do gabinete da cozinha. E o programa da tarde vai acompanhar todo esse processo bem de perto e mostrar a solução do caso em breve, aqui no Patrulha do Consumidor. Nós vamos acompanhar. A gente vai ficar de olho nesse caso aí, porque é um caso pendente. Espero que tudo seja resolvido. Agora vai pegar fogo. Agora vai pegar fogo, porque nós vamos ao caso do estúdio ao vivo, inédito. O caso que o Celso vai tentar resolver agora, ao vivo, é o da dona Maria de Lourdes. Em dezembro do ano passado, ela contratou um serviço de gesseiro. Sabe? Faz gesso em casa. Pagou o valor da obra à vista. R$ 440. Dois meses depois, uma parte desse gesso caiu em cima da pia. Causando estragos, é claro. A dona Maria foi até a loja reclamar e aí eles disseram que não tinham funcionários para realizar o conserto. Não tinha funcionário. E o perigo é de voltar a cair. Uma outra parte. Então a preocupação aumenta, porque a neta da dona Maria tem três aninhos. Ela mora na casa dela. Hã? Criança? Olha o risco. O Celso vai lutar para resolver mais esse caso. Mas antes nós vamos conhecer melhor os detalhes dessa história. Eu estou com problema, desde janeiro, de um gesso que caiu na minha cozinha. Quase caiu na cabeça da minha sogra, que estava aqui no fogão. Procurei a empresa já por duas vezes. Me prontifiquei o dia que eles pudessem vir ou sair do serviço, vir para cá. Mas eles não me deram uma resposta. Já procurei o PROCON. E a minha última solução é o Celso Russomano. Programa da tarde. Celso Russomano me ajude a resolver o meu problema. Bem-vindo aqui a dona Maria de Lourdes. A Cristiane está junto com ela. Tomara que a coisa seja resolvida agora com o Celso. E aí, Celso? Gesso caindo, criança passando. É até perigoso, né? Você tem uma criança pequena, a mãe da Cristiane, ou melhor, a avó da Cristiane, mãe da Maria de Lourdes, tem 90 anos de idade. E mostra aí que o serviço foi muito mal feito, né? Porque está descolando. E é só um acabamento do gesso. Imagina se fosse o gesso todo. Imagina se fosse o teto todo, o que estaria acontecendo. É absurdo. É só acabamento. Diz a Cristiane que ela tem medo de cozinhar, porque tem medo que caia na cabeça dela e faça um ferimento. Uma situação grata. Se for na cabeça de uma criança de quantos anos? Três. Três anos de idade, vai acabar matando essa criança. Ô, Celso, nesse caso, por exemplo, quando a empresa erra, faz um trabalho mal feito, o consumidor, ele pode contratar uma outra empresa? Pode sim. O artigo 20 do Código de Defesa dos Consumidores estabelece exatamente isso. E é bom que as pessoas em casa saibam. Mas antes da gente falar sobre isso, explicar o que diz a lei, vamos ligar para lá, porque nós precisamos falar com essa empresa chamada Edmelo Gesso. Gesso Edmelo. E aí eu quero que a Cristiane converse com eles, porque faz tempo que eles estão tentando resolver o problema, desde o começo do ano. Vamos lá, está tocando. O Gesso Edmelo. Alô? Alô. Oi, com quem eu falo? Janaína. Oi, Janaína, tudo bem? Meu nome é Cristiane, e eu estou ligando em nome da minha mãe a respeito de um gesso que caiu em janeiro. Você está lembrado? A nota está em nome do meu pai, que é Antônio Cândido. Acho que aqui é uma travessinha da engenheira, né? Isso, e daí eu estou querendo uma resposta sua a respeito disso, porque assim, a partir do momento que a minha mãe pagou, ela teve o serviço a qualquer horário. A partir do momento que a gente reclamou, nós estamos desde janeiro sem ter uma resposta. Então eu quero saber a desculpa da empresa, o que vocês vão fazer, o que vocês podem, porque o poder agora já não está mais com você. Então eu quero saber o que vocês vão fazer agora. E eu quero uma resposta agora, eu não quero uma resposta para depois. Tá, então. Porque nós nos disponibilizamos para fazer. A sua mãe exigiu que não fosse no horário que ela não estivesse em casa. Quando nós fomos fazer o serviço, a gente podia marcar o dia e de manhã. Ela exigiu que a gente fizesse somente no final de semana ou depois das quatro horas, que era o horário que ela chegava do serviço. Mas quando a gente se propôs a pagar, o funcionário foi lá a qualquer horário. Ou seja, quando se paga... Não, não é qualquer horário. Não é qualquer horário. Nós marcamos de manhã. Só um momento. A partir do momento que o meu pai foi e pagou a vista, vocês tiveram qualquer horário, acho que até de domingo e feriado vocês teriam para colocar. Então no momento da recuperação, é aí que a gente vê se o estabelecimento é bom mesmo. Então assim, a minha mãe se propôs a sair do serviço, porque no dia que ela ligou, inclusive ela falou, eu trabalho perto de vocês, eu me proponho a ir para casa na hora que você me ligar. Ou seja, eu estava perto dela, eu ouvi a situação, porque eu falei, agora o negócio é comigo, não é mais que a minha mãe. Porque eu não quero ir diretamente no estabelecimento. Então eu quero que você me dê uma resposta, porque uma empresa séria, nós fazemos a reclamação e pelo fato de um bom atendimento, você poderia falar, olha, em 24 horas, em 5 dias úteis, nós entraremos em contato. Ou seja, até agora eu não tive resposta, então eu quero uma resposta agora, para eu não ter que ir aí pessoalmente falar com você. Eu estou com... No momento eu estou com todo mundo em obra, então eu não posso te garantir que eu vou conseguir tirar alguém da obra e levar para fazer essa solução. Ô Janaína. Oi. Boa tarde. Eu sou o Sonsomano, nós estamos ao vivo pela Rede Record Televisão, eu, Ana Hickman, o Brito e a Tiziane Pinheiro, todos aqui no estúdio. Você está ao vivo para todo o Brasil, para mais de 150 países. Nós estamos recebendo aqui as consumidoras, a Maria de Lourdes e a Cristiane, reclamando da Edimelo Gesso. Agora, me desculpe, você falou que está todo mundo em obra. Está todo mundo em obra há cinco meses, quatro meses, quantos meses? Porque eles estão esperando desde janeiro. E assim não se trata um consumidor. Considerando, inclusive, que eles já poderiam, de acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, e essa foi a pergunta que a Tiziane me fez, diz o seguinte, no artigo 20 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que eu passo a ler para você, se tiver uma televisão, você pode ligar, você vai ver a gente pela Record aqui, falando com você. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade. O que é o vício de qualidade? É o defeito. E, se o vício não for consertado, o consumidor pode exigir a reexecução do serviço, ou a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, ou então a reexecução do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. O que você quer que eu faça? Que eu contrate essa empresa e mande a conta para vocês pagarem, ou vocês vão cumprir a obrigação de vocês? E quando vão cumprir, Janaína? Por favor. Hein, Janaína? Olha, eu posso estar resolvendo, agora ela está disponibilizando a qualquer horário, então eu vou fazer o seguinte, vou providenciar um funcionário, vou até a casa dela e reparo o gesto. Quando, Janaína? Amanhã à tarde. Amanhã à tarde? Hoje eu não vou conseguir. Amanhã à tarde, que horas? Espera aí, deixa eu só olhar na minha programação. Por favor, estamos aqui para resolver o problema com toda a boa vontade do mundo. Certo. E eu agradeço a tua disposição em resolver. Não, claro, a gente está aqui para resolver e não criar problema para o cliente. Realmente, infelizmente, foi me passado um posicionamento, logo que caiu, ela veio até a nossa empresa, e ela foi, ela veio ela, o esposo dela, ela falou que tinha caído, e eu falei que a gente ia providenciar um reparo. Aí eu falei, então a gente vai na segunda. Ela não aceitou, só pode ser depois das quatro horas. Mas ela trabalha, ela tem que pagar as contas da casa dela, também não é assim. Concordo, meu senhor, mas assim, acontece o seguinte, eu não falei que não iria, só que o menino que fez o serviço, ele não estava mais presente, ele saiu, então ele ficou doente, tudo mais. Ela contratou a empresa, não contratou o serviço do menino. Exatamente. Contratou a empresa. Por isso que ela procurou a empresa, ela não fez com uma pessoa autônoma. Eu vou fazer o seguinte, amanhã... Se estiver amanhã, é dia 17. Dia 17, exatamente. Então aí, nós vamos acompanhar o serviço, né? Sim, tudo bem. Então veja direitinho o horário, porque a nossa equipe vai estar lá para mostrar o que você está fazendo. Certo. Então, que horas? Espera aí. Estamos aguardando. Vamos ver se resolve, né, Maria de Nudes? Olha, nós estaremos lá amanhã... Deixa eu só filmar aqui. Às... Às 10 horas. 10 horas? Isso. Ótimo, melhor. De manhã cedo, melhor ainda. Amanhã, ela não teria problema, eu posso ir lá fazer sem nenhum problema. Fala no microfone. É, eu tenho que sair do serviço e ir lá, né? Tá. Você faz isso, Maria de Nudes, para a gente resolver o problema? Ela faz porque ela não aguenta mais, elas estão com medo de continuar passando. Esse gesso quase caiu na cabeça da mãe dela, que tem 90 anos de idade. Tem uma criança de 3 anos lá. Você imagina, Janaína, se cai na cabeça dessa criança e se fere essa criança ou acontece uma coisa pior. Sabe quem vai responder criminalmente? Você sabe, né, Janaína? Sim, sim. Eu tenho consciência. Então, se você sabe e tem consciência disso, amanhã, 10 horas da manhã, nós estamos junto com a nossa equipe lá, esperando vocês para fazer o serviço, tá bom? Tudo bem, então. Muito obrigado. Nada. Vamos lá. Resolvido o problema. Bom, é assim, né? Você faz mal feito, você tem que fazer duas vezes. E quem tem que realmente fazer o horário, a agenda, quem tem que mandar nessa hora é o consumidor, porque o consumidor são pessoas como a dona Maria de Lourdes, como a Cristiane, que trabalham, que passam a maior parte do tempo dentro de uma empresa ou fora de casa, e aí tem que adaptar o horário ao consumidor. Senão, ninguém consegue comprar nada, ninguém consegue fazer nada. Exatamente. É ou não é verdade? Exatamente. Então, tomara que essa situação aí se resolva pelo jeito que está bem encaminhado.